Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, sexta-feira dia 18 de agosto de 2023, né? Uma data importantíssima, porque hoje o galo treinou pela primeira vez aí na Arena, na parte da manhã, né? Não estivemos aqui, foi solicitado pra gente que as imagens não fossem feitas, né? Do treino, e é lógico, né, pessoal? A gente é um treino a vera. Então, não pudemos mostrar aqui pela manhã, mas foi importantíssima a data, né? Hoje, 18 de agosto, o time teve contato com o estádio pela primeira vez. Vamos dar uma passadinha por aqui pra ver como andam as coisas na obra aqui nessa sexta-feira. Foi pela portaria número 3, a portaria lá do outro lado, que o time entrou agora há pouco. E também deixou as dependências do estádio por ali. Daqui a pouco estaremos com a Rede Globo fazendo a matéria. Vamos fazer a matéria comigo aí, com o Sr. Carlos, com a turma que esteve aqui em algum momento da obra. Registrando aqui o avanço na construção do estádio, né? Então, logo aqui, ó, a gente já percebe que estão dando aquela tradicional faxina da sexta-feira, né? Só dando uma lavadinha ali na via. Muita poeira, tempo seco, né? A previsão de chuvas, a previsão de início da temporada de chuvas, é somente na segunda quinzena do próximo mês daqui. Um mês ainda, né? Então, esse tempo seco favorece aí essa poeirada danada que fica por aí, né? Mas vamos aproveitar que a gente está por aqui e vamos dar uma olhadinha lá na portaria 3, ver se ainda restou alguma movimentação por lá. Acredito que não, né? Seguimos e respeitamos a orientação hoje mais cedo. Acabamos não filmando, mas o movimento já foi, né? A galera já deve ter deixado aí. Todo mundo já deve estar se encaminhando para o Rio de Janeiro, onde jogaremos com o Vasco. Está aí no fim de semana. Há uma confusão lá em relação ao São Januário ou Maracanã. Ficou decidido para o Maracanã, né? Tomara que o Galo aproveite esse embargo de duas vitórias consecutivas e a gente deu uma animada aí no campeonato, porque esse restinho de ano realmente está complicado. Parece que estão entrando também ali no meio da mata, mas antes vamos ver só como é que ficou a questão aqui da canaleta. Olha lá, ela já foi concretada, já foi testada, já jogaram água aí, a água desceu perfeitamente até a caixa lá embaixo e a canaleta ficou aí perfeitinha. Agora devem vir com questões, talvez tampar isso aí, né? De alguma forma, vamos aguardar para ver como é que vai ser. E aqui, ó, começaram com a entrada das máquinas ali na mata, né? E está bem seca, por sinal. Qualquer coisinha por ali, ó, Pode deflagrar um incêndio, né? Mato seco nessa época do ano, ó. Vamos ver lá, parece que ele está escavando alguma coisa por ali, ó. Então teremos aqui alguma coisa nesse ponto, ó. Ali a pá na dianteira está firme ali no chão, Enquanto chegamos no momento exato, como diria meu amigo Geraldo. Chegamos aí no momento exato que começam a escavar alguma coisa por ali, ó. Daqui a pouquinho estaremos lá dentro do estágio, né? Com a Rede Globo fazendo a matéria, como falei com vocês. Vai ser bem bacana. Assim que eu tiver o link aí, eu posto para vocês também. Olha lá. A máquina está lhe dando uma limpada ali no mato. Está bem seco. Qualquer coisinha aí vai acabar pegando fogo, né? Vai dar uma limpada no mato. Chegamos bem na hora. Olha lá. O que é que a intervenção está acontecendo por aqui, ó. Deu uma afastada no mato ali para o lado. Muito mato, ó. Agora vai começar, acredito, eu... Deu uma empurrada no mato só. Vai começar a limpeza aí. Começaram uma nova intervenção por aqui. Não sei o que vai ser que ainda não, né? Vamos aguardar. Enquanto isso, vocês vão acompanhando aqui conosco, né? Vamos ver aqui. Ainda retirada do mato. Vão escavar aí alguma coisa. Vão fazer a limpeza nessa área. E depois vão seguir aí com as obras. Então vamos ficar de olho. Vamos saber o que é aqui. No entorno da obra, quase tudo pronto. Faltando pouquíssima coisa aqui, mas as questões aqui nessa área, a passarela e a área lá de embarque e desembarque de pessoas, né? O restante está tudo muito bem avançado. Vamos ver se a gente aguarda aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Se a gente consegue aqui, a tempo, mostrar o que acontece. Se não, daqui a pouquinho, como eu vou fazer a matéria saindo lá da arena, eu retorno aqui também. E mostro para vocês como está ficando tudo por aqui. Está só alisando o mato por enquanto, um lado para o outro. Agora vai começar a escavar. Estamos aí também há oito dias, né? Oito dias, nove dias, do evento inaugural, do jogo inaugural Atlético e Santos, no próximo dia de 27. Estaremos aqui com certeza. Não sei como ainda, se do lado de dentro, se do lado de fora, como faremos. Mas com certeza estaremos aqui. Enquanto isso, a máquina vai trabalhando. Logo, logo a gente vai descobrir o que ela anda aprontando por aqui. Enquanto isso, nós vamos então, tendo mostrado um pouquinho dessa área aqui, da canaleta, essas novas intervenções aqui na mata, nós vamos por aqui finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri